Salve, Muitos e Beleza! Sejam bem-vindos ao canal! Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Galera, o seguinte que eu estou trazendo pra vocês agora é um vídeo que foi sugerido nos comentários e vocês pediram pra caramba lá no canal do Bicho Nerd o porquê o Animax fracassou, o canal de animes dá certo? Eu estarei vendo como eu assisto naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas reações eu sei que ele já soltou um vídeo aí a respeito de dublagem do Naruto, Shippuden na Netflix eu estarei vendo também, mas eu peço pra vocês aguardarem um pouco, vamos ver esse primeiro Então já vai, deixando o salário aqui bem esperto pra ajudar o Negão se inscreva no canal, ativa o sininho e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos Ai, que delícia, hein? E aí, tu já sabes que é uma espada do Negão a Black Shark está aqui pra você beijar à vontade continua sentadinho me dando visualizações e depois disso você se levanta e vai nadar com o tubarão Vem brincar comigo, vem! Sempre tem uma moto pra não atrapalhar, cara Putz! É lamentável! Sem enrolação sem demora, bora para o que interessa direto para o react é claro, depois da nossa vinheta Valeu! Mano, eu acho que todo otaku já deve ter pensado uma vez na sua vida Por que diabos não existe um canal de animes? Seria demais! Um sonho se tornando realidade É verdade Bom, e se eu te contar, meu pequeno gafanhoto que sim! Já existiu um canal com programação 24 horas de animes dublados em português do Brasil focador exclusivamente no público otaku, jovem e adulto que estava carente de algo novo na TV Sim, pode parecer impossível! Mas já existiu e se chamava Animax Meu Deus, um canal com 24 horas de animes, cara O que poderia dar errado? Apenas tudo Galera, no vídeo de hoje vocês vão conhecer o canal que cometeu a loucura de apostar em animes e acabou falindo de uma maneira triste Sério, chega a doer E será que um canal de animes daria certo hoje em dia? Fica aqui e descubra Mas antes de começar, por favor, eu te peço deixa o like, maroto aí, cara que ele vai me ajudar bastante, é sério Segue lá no Twitter, tudo está na tela, comentário fixado Se torne membro do canal que vai me ajudar bastante Além de ganhar alguns brindes E... vamos começar, né? 2004 foi o ano que a internet começou a bombar E quando mais pessoas tinham acesso à internet os animes se tornavam campeões em downloads ilegais A Sony Pictures vendo isso pensou Hum... interessante Com isso, em 2005 foi anunciada a compra do canal Locomotion pela Sony Cara, eu assistia muito esse canal aí, mano Tinha muito anime sem noção ali também Mas, cara, os animes que eu gostei pra caramba de assistir Na época foi o Evangelion Muito bom Entre outros também Exibir animações para adultos Com foco principal em animes Mas que já estava meio ruim das pernas Então, em 31 de julho de 2005 Chega ao Brasil e toda a América Latina O canal Animax Um canal vindo diretamente do Japão Japão Com a proposta de exibir 24 horas de animações japonesas A frente aliada do anime Finalmente atingiu o seu objetivo Desde a tarde de hoje A FAA tomou o controle do sinal do Locomotion Substituindo-o pelo novo canal Animax Na época o canal chegou prometendo muito O novo canal com uma programação totalmente inovadora Focada no público jovem e adulto Que estava carente de algo novo na TV Que nem hoje em dia Só que hoje está pior Com o objetivo de competir com os canais que mais passavam animes na época O Jets e o Cartoon Network E essa é a sua principal arma Um canal que em breve todos os jovens do Brasil irão querer E que mais cedo ou mais tarde estará em todas as operadoras de TV por assinatura do país Contam com armas totalmente modernas Dubladas em português Para assim obter uma resposta em massa E penetrar com força total E é por isso que eu adorava as quinhetas e as chamadas do canal, cara Nisso, os caras eram craques Tinha até umas chamadas que os caras apelavam muito Para parecer que o anime era bem eti, tá ligado? Os caras eram safados Se liga Eventos imperdíveis Foi a primeira vez que você viu uma garota nua? Você pode, por favor, colocar uma roupa! Toda semana Versas imperdíveis No Animax A grade era sempre sendo composta por animes Alguns de peso como Fullmetal Alchemist Hunter vs Hunter The Prince of Tennis Get Backers E entre outros Todos eram exibidos dublados Exceto as aberturas e encerramentos Tudo uma mil maravilhas, cara Só que não A grade do canal era um pouquinho bagunçada E tinha muitas e muitas e muitas reprises A maioria dos animes do canal eram curtos Com 13 episódios ou 26 episódios E eles passavam até a pessoa enjoar Às vezes passavam o mesmo episódio 3 vezes ao dia Você ia falar que tinha muitos animes Que simplesmente não chamavam atenção Sim, tinha alguns animes de peso Como Fullmetal Alchemist Mas não o suficiente para segurar o canal inteiro No começo o canal só estava disponível Em uma operadora Sim, uma! E para piorar em um pacote caríssimo Então você, um atacante das contas Vai pensar o que? Eu vou pagar mais caro só para assistir Um canal que fica reprisando os mesmos animes O dia inteiro Ou eu vou continuar pagando um preço bom aqui E se eu quiser assistir animes Eu assisto em outros canais Em um pacote mais barato Como Cartoon Network Passava Inuyasha E o Hakusho na época Ou simplesmente assisto pela internet mesmo Pois é Muita gente pensava assim Tirando os outros que pensavam Neto Brasilista Só assiste Legendado Ou seja Só quem tinha um canal na época Era burguês safado Sem falar que nem todos os burguês safados Gostavam de anime tanto assim, né? Pô, 24 horas de animes? Pô, eu não sou tão sem vida assim não Eu, hein? E aí você pode argumentar Ah, mas o canal podia fazer sucesso entre as crianças Mas não, é maluco se você pensou isso Primeiro que o povo não eram crianças A maioria dos animes eram 12 pra cima Ou seja, nem ferrando que os pais iam deixar seus filhos Assistir um canal que tinha um bloco chamado Lollipop Tirando os meus, é claro Mas eu tinha que ouvir que o canal era do diabo E blá 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 Sem falar que desde quando criança gosta de desenho sério Pô, aí ó Pô, aí ó Pô, aí ó Pô, aí ó Desenho bobo, coloridinho Sem roda cronológica nos episódios Então um canal desses nunca faria sucesso entre as crianças É verdade Eu mesmo na primeira vista Se não achava o canal tão interessante Só fui me apaixonando aos poucos Mas aí depois eu fui traído O canal passou 3 anos da sua existência no país Focando exclusivamente em animes Porém a audiência infelizmente não correspondia Foi aí então que em 2008 O canal em uma medida desesperada Tomou a pior decisão de todas Investir em live actions Tá bom, não vou ocupar tanto assim os caras Os caras estavam 3 anos no ar Tentaram de tudo Entre aspas, né Não deu certo Até que também é um povo chato e exigente Eles precisavam de um plano novo Como toda mente de um empresário Se algo não der certo, tente outra coisa E foi o que eles fizeram Em maio de 2008 o canal trouxe muitas novidades Animes de peso como Bleach, Hellgirl E New Genesis Evangelion Junto com um visual novo, moderno E um bloco de filmes e um reality show chamado Distraction Aquilo era apenas o começo do filme Mesmo um canal trazendo animes novos Os live actions aos pouquinhos e aos pouquinhos A cada mês e mês ganhava mais espaço na programação Não preciso nem dizer que foi uma puta burrada Provavelmente os caras viram que os live actions era a tendência da época Canais como Nickelodeon e Disney Channel Estavam bombando com as suas séries teens para teens Até o Cartoon tava tentando na época Então por que eu não? Disse o Animax O problema é que os live actions do Animax eram horríveis Não digo isso porque são um ataque que puto na época É porque realmente eram horríveis A maioria dos live actions do canal eram séries teens Fracassadas, canceladas ou reprisadas de outros canais da Sony Era praticamente uma reciclagem Tanto que o bloco de filmes do canal se chamava Reciclo E mano, esses programas, live actions americanizados Nunca deram certos aqui Tirando raras exceções é claro É um bagulho muito americanizado cara É... Sei lá, só não dá certo aqui e pronto Mas mesmo assim Os live actions estavam dominando a programação do canal Como um vírus Puts cara, fala sério O canal já dividia metade da programação Com filmes e séries em live actions Também começaram a passar um programa de vendas Como se já não bastasse isso na TV aberta O canal estava atirando pra todos os lados E o telespectador que via aquilo ficava confuso É um canal de animação japonesa Ou um canal de séries Até mesmo as vinhetas do canal começaram a mudar Começaram a colocar uns adolescentes dançando Com bandas e músicas de rock'n'roll Estava virando um bumerangue da época Descumprindo a proposta inicial E todo aquele teatrinho que eles fizeram No lançamento do canal E o público-alvo inicial? Bom Eles já sabiam que era questão de tempo Até o canal acabar Que merda, hein? E foi o que aconteceu Em abril de 2010 Saiu uma notícia que o Onimax Teve um crescimento na sua audiência Conseguindo uma incrível marca De 0,02 pontos Pode parecer baixo E na verdade é Mas pra um canal que nunca tinha aparecido Na lista dos 60 canais mais assistidos É um avanço Provavelmente pelo fato do canal Já tem entrado no pacote básico De várias operadoras Mas na cabeça dos programadores Era por causa dos live actions É isso que dá certo esse tempo todo Não esses animes Que virgão aí eu, hein? Tive uma ideia Curiosamente um mês depois desse feito Eles fizeram uma reformulação radical no canal Um novo layout Uma nova logo E mais live actions Chegaram ao ponto dos animes Ficarem restritos às madrugadas Sim, o canal com o nome de Animax Anime, Max, Dan Com animes que só passavam nas madrugas Em 2011 saiu uma notícia que chocou 0 pessoas O Animax vai mudar de nome Ele agora seria um tal de Sony Spin Um canal pra jovens, rebeldes E os animes? Ah, os animes Joga na madrugada até o achago pra substituir E esse foi o fim de um canal Que queria revolucionar a televisão Com a programação 24 horas full anime Se serve de consolo Sony Spin também foi um fracasso A Sony até pensou lançar o Animax De forma online Mas desistiu Mas... Como será que foi o canal nos outros países? Porque sim, o Animax também foi lançado em outros países Era um plano de dominação mundial do Japas Mas que não deu muito certo Em Portugal ele estreou em 2008 E foi com um caso parecido Ele começou com um anime Ai que nojo Depois ele entrou com um Ad Actions E... Ah, em 2011 foi extinto E substituído por outro canal ruim da Sony Na Espanha ele durou até o final de 2013 Na Alemanha ele durou um pouquinho mais Ele foi ao ar até 2016 E depois virou um serviço on demand E casos parecidos aconteceram no resto da Europa Na África E o motivo é quase o mesmo Eles começaram com animes Não tiveram audiência Tentaram por Live Actions Também não deu certo E pá, o sonho acabou Ou seja Um fracasso mundial Uau Pega no meu Exceto no Japão e na Ásia Onde eles continuam firmes e fortes até hoje E bom, depois de você ouvir essa história triste Vamos parar pra refletir A culpa foi do público algo que não deu atenção ao canal Ou a Sony que é uma péssima programadora Eu diria que um pouco dos dois Eu já apontei alguns erros que o canal cometeu Como lançar um canal em apenas uma operadora Num pacote mais caro E reprisar excessivamente seus animes Que em sua maioria nem eram tão chamativos assim Ao invés de ir atrás de animes de peso Que depois eles até foram atrás Com títulos como Bleach, Death Note e Face the Night Mas junto disso cometeram o pior pecado Privilegiar os Live Actions Então olha o que eu faria Eu não me importaria se eles exibissem alguns Live Actions Contanto que não fosse algo desorganizado Misturado um com o outro E o principal Privilegiar os animes Colocando eles em horário nobre Até porque o nome do canal é qual, hein? Se eles tivessem feito isso Sem sair do foco principal Eu acredito que o canal duraria alguns anos a mais Como aconteceu na Alemanha Ai, traumas Mas o ataque também é uma raça do inferno Nunca ficam satisfeitos com nada Sempre querem mais, mais, mais Mas a verdade é uma Otaku é um nicho Eu sei que a intenção do canal era atrair o público da internet Mas o público da internet é formado por nichos Não é porque algo está fazendo sucesso na internet Como o download de animes Que vai fazer sucesso na televisão O público da internet vai continuar na internet E pronto! É verdade Se uma pessoa normal que não fosse Otaku Se interessasse pelo canal Ela não ia ficar 24 horas assistindo ele Pessoas que não são Otaku tem vida, tá? Tem trabalho, tem outros gostos Então focar só no público Otaku Que já não é um público muito fiel Foi uma proposta no mínimo arriscada Mas e se fosse hoje em dia? Você deve estar se perguntando Hoje em dia a comunidade Otaku cresceu bastante Está mil vezes maior que 15 anos atrás Será que se um canal de animes fosse lançado hoje Ele seria um sucesso? Bom, não sei o que ele vai falar agora Mas eu vou dizer a minha opinião Eu acho ainda que não Porque, cara, tem muito aplicativo, inclusive De celular que você consegue Não só assistir pelo celular Mas você consegue baixar se quiser Como já fiz várias vezes aqui Eu tenho aplicativo de anime no celular Tá? Ah, mas é de graça, Alexandre Você está me piratizando Deixa esse negócio pra lá Mas assim Cara, eu já assisti vários animes Baixando na internet diretamente Então, cara Antigamente Lá na época da antiga e falecida Manchete Se isso fosse lançado naquela época Provavelmente teria feito um sucesso Tanto que a Manchete Naquela época Ela não era um canal assim Tipo, caraca, 24 horas de anime Mas no tempo que passava Cara, todo mundo parava pra assistir Eu parava pra assistir E o Yu Yu Hakusho Principalmente Que era o meu desenho favorito Eu acho que até hoje, cara De boa E Cavaleiro do Zodíaco Shurato, Inuyasha Samurai Você não sei como é que fala isso daí Gundam Wings Cara, tem muitos animes ali Que passou ali Muitos, muitos mesmo E não passava 24 horas E eu parava pra assistir Por quê? Porque na época eu também não tinha acesso à internet E também naquela época A internet não era esse boom Que é hoje Mas hoje Mas hoje 2020 Canal De anime Eu acho que ia ser um fracasso também Eu acho Em opinião E bom, meu filho A resposta é muito simples Não Melhor Nunca Pois é Essa é a verdade E eu vou explicá-la Não poderia ser que nem outros canais Que ficam iludindo a cabeça das crianças Por vir os falando Tu vai voltar a ser dublado Se pedir pra Netflix Ela vai nos atender Se levanta a hashtag no Twitter Caraca Meu irmão Eu sou realista E a verdade dói Ela dói com um soco na cara Então toma esse choque de realidade Hoje em dia A maioria esmagadora das pessoas Se acostumaram a ver séries Ou pela internet Ou por algum serviço do streaming É, eu mesmo, por exemplo Tem Netflix aqui Tem vários animes ali Que eu assisti O Baki, por exemplo Foi um dos animes aqui Que eu posso botar no segundo lugar Depois de Do Yu Yu Hakusho Dos preferidos que eu assisti Amei esse anime Mas Foram outros aqui Também o Fullmetal Alchemist Brotherhood Eu assisti lá no Netflix Por exemplo Então, cara Você pode assistir na hora que você quiser E quando quiser À vontade Meu irmão Não tem jeito Streaming é o futuro E quando o anime é lançado no Japão Eles querem assistir no mesmo dia Ou querem maratonar tudo no mesmo dia Na TV não Você tem que assistir no dia específico No horário específico E às vezes demoram meses Anos para exibir um episódio A não ser, claro, que rola uma transmissão simultânea Como rolou com Violet Mas sabe como a gente distribui duração, né? Tudo preguiçosa Sim Ainda tem o fato da TV pagar Perder milhares de assinantes todo ano Porque os preços são abusíveis Você paga um preço caríssimo Para ter centenas de canais Sendo que se você só vai assistir um ou dois É verdade Passa reprise de filmes que passam em vários canais É verdade Ou programas que você nem liga Enfim Você acha que com todos esses fatores Um canal de animes daria certo? Focado em um público nicho Exigente E que no final das contas vai consumir o produto pela internet Se nem na época que tinha mais chance de dar certo Deu certo Por que daria agora, cara? É verdade A comunidade de otakus cresceu Mas essa comunidade não vai sair da internet E ainda estou tirando o custo de dublagem Distribuição E interesse dos anunciantes em anunciar no canal Gente Eu falo que nem aqueles lacradores idiotas Hello, baby Acorda O futuro dos animes é o streaming Que eu, hein? Essa é a verdade A verdade é que ninguém mais dá importância para animes na TV Gente, Brasil Cadê que vocês falam dela, hein? Ninguém fala dela Porque ninguém liga, porra Play TV falhou Alguém sentiu saudades? Hã? Animais? Porra é essa, hein? Pode que você nem sabia da existência dele Chega de pedir ao que você vai assistir, cara Hoje é os streamers que estão salvando os animes Se vocês não querem perder isso Então foquem neles Tenta chorar que nem fã de Naruto Eu quero me ajudar Claro que essa é a minha visão realista e cruel, né? Que você pode discordar à vontade E ter sua própria visão Então me diga o que você achou aí nos comentários, cara Você acha que um canal de animes daria certo hoje em dia? Ou não? E o que você achou do Animax? Galera, é isso Vou ficando por aqui E até o próximo vídeo Bom, galera, tá aí o vídeo Já dei a minha opinião Ele pediu a opinião Mas já falei aqui no vídeo mesmo O que eu acho E, cara, realmente não tem como dar certo isso não Porque, cara, hoje Principalmente no ano que vivemos A maioria das pessoas tem Netflix Tem outros serviços streamers Também tem aplicativos Como eu falei Por exemplo, como eu falei Que eu tenho aqui no meu celular Eu não vou falar o nome, né? Pra não divulgar, é claro, né? Cara, tem várias formas de você assistir anime hoje O cara que quiser fazer um canal na TV aberta Só pra anime Vai gastar dinheiro E não vai ter lucro Escudo o que eu tô falando A não ser que seja um serviço streamer Como Netflix Aí, né? Vai ser internet Vai, vai, enfim Mas TV aberta, cara Nem pensar Nem sonha em fazer isso Porque não vai dar certo Agora, a questão do Animax aí, cara Realmente foi uma jogada muito burra Por assim dizer Não tem outra forma pra falar Foi uma jogada burra deles Um anime que deveria ser Um anime, perdão Um canal que deveria se dedicar Só a animes Colocar live action Daquele tipo É... Tipo Do jeito que apareceu ali, né? Daquelas que apareceu ali Eu não conheço nenhum E, sinceramente, não me faz nem falta Mas foi, sinceramente, uma jogada muito burra E no mídia Me admiro no porquê Que eles faliram, né? Mas é isso É a minha opinião também É a minha opinião Nesse caso É igual a do Vício Nerd, tá? Galera, muito obrigado a todos Aguardem mais vídeos do Negão E esperem que eu vou trazer O próximo vídeo dele também Tá bom? Não sei se vai ser depois desse Ou depois de amanhã Enfim Mas eu vou trazer também, tá? Então é isso Eu vou ficando por aqui Aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu Bochecha de nós tudo Por que você se inscreveu nesse canal? É porque o Negão é gostoso Hum 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 É gostoso mesmo? Alexandre Mária Páááááááááá codes Pááááááááaáááá